Ó, vê pra mim se o enquadramento tá legal aqui ó, vou colocar a câmera aqui, ó lá, vai lá, vai lá na frente da câmera, isso, aqui ó, coloquei aqui, isso, fica aí, vê se o enquadramento tá legal, se olha aí. Ah, tá. Ó, tá maneirão hein, vem cá, cê lembra como o tio começa os vídeos? E aí, loucões, loucones desse Brasil, tudo bem com vocês? Olha, gostei, hein? Você sabia que você é um ídolo nesse canal, né? Por quê? Ó, porque você já aparece nele há quase 10 anos, né? Quantos anos cê tem? É, 10. Então, desde que cê nasceu, cê já, já deu as caras nesse canal, eu lembro que eu filmei o seu parto, você teve uma trajetória muito grande no seu canal, cê conheceu também, é, azul nesse canal, lembra? Apresentando meu sobrinho pra minha mulher, pra minha namorada. É, é verdade. Cê lembra desse vídeo? Eu fiquei avaliando ela. E agora ele tá na fase primo, porque ele é primo de quem aqui ó? De todo mundo. Quem que é esse aqui? Gael. Gael, Nick, um monte de primo hein, essa pousada existe desde que o Gael, ó, desde que o Gael. Não, pô. Essa pousada existe desde que o Tom é pequeno. Cê era bem pequenininho hein, quando, quando sua mãe abriu a pousada aqui, essa pousada aqui no caso é da minha avó, quer dizer, da avó dele, da minha mãe, com a mãe dele, minha irmã, com... Meu pai? Seu pai, que é o meu genro, não, genro, sogro não. Não. O marido da minha irmã é... Sogro? Não, não sei, pô. É meu... Parente. Meu parente. Boa, sábio, parente. Isso. Parente, parente. Quando eu vinha lá no começo aqui na pousada, não tinha essa piscininha não, não tinha essa regalia, viu? Não, pô, não tinha não, a piscina é mó, mó ruim, ó. Piscininha de bordo infinita. Vamos estrear? Bora. Cê já estreou, né? Eu nunca entrei nessa piscina. Eu entrei e faz um tempo. Estreou faz um tempo já? Mas isso já... Olha quem chegou. Olha quem chegou. Seria a Aya? Você seria. Quem? Seria isso. Você falou Aya. Aya ou Aya? Aya. Aya? Aya? Não é Aya? Não, você falou Aya. E eu falei Aya? Sim. Não, eu falei Aya. Você falou Aya. Não, eu falei Aya. Eu ouvi. Você ouviu? Sim. Eu achei que seu nome era Aya. É Aila. Aila? Quem que tá vindo aí? Sua irmã? Não, é a sua irmã. Quem é sua irmã? Olha, minha irmã é Maria. É a Maria? Quantos meses ela tem? Quantos? Dois. Dois meses? Não acredito nisso. Olha a minha terceira sobrinha aí. Vamos. Mais uma sobrinha pro tio Cris. É a Maria, né? Olha. Olha. Vem pra piscina também. Você oficialmente é o irmão mais velho, hein? Irmão de todos. Irmão de todos. Como você se sente sendo o irmão mais velho? Ah. Eu queria ter um irmão mais velho também. Você queria ter um irmão mais velho? Eu queria. Ixi. É. Agora não tem mais como, né? Não, não tem. Você pode ter irmãos mais novos, mas um mais velho é difícil. É. Você pode considerar o tio Cris o irmão mais velho. É. Né? Não, mas tipo, tipo, adolescente, assim. Ah, você queria um irmão adolescente? Isso. Ah, o tio Cris já tá velho, já. Pra irritar, sim. Ah, pra irritar. Você queria alguém pra te irritar? É. Ou pra você irritar? Não, pra eu irritar. Ah, pra você irritar? É, pra eu irritar. Um irmão de quantos anos você queria? Uns dezesseis, sabe? Aquela fase. Aquela fase é boa recente? Entendi. Vem aqui, peixinho. Vem cá, até o tio aqui. Deixa eu ver. Nossa. Uau. Uau. Você tá muito profissional. Olha o que eu acordou aqui. É, acordou? Acordou de bom amor, né? Acordou de bom amor, né? É. É. Olha o tio, olha. Deixa eu ver. Uau. Que mergulhão, hein? Que mergulhão. Maria gostou do mergulho, né, Maria? Né, Maria? Você é muito linda. Você é muito linda. E eu acho que você é a mais linda do mundo. Olha esse olho. Olha esse cílio. Olha esse cílio. Nossa, olha esse cílio. Nossa, como você é linda, Maria. Você é simplesmente linda. Linda. Ai, Lali, que não ouça o que eu tô falando, viu? Mas você é muito linda. Nossa, peidou. Peidou. Já soltou um pão, já deu uma relaxada. Banho tomado. Fazer uma coisa que eu amo ali embaixo. Tá marcado pra seis. Tô três minutinhos atrasado. Uma massagem. Isso mesmo. Dá uma apertadinha, uma relaxada. Bora. Cadê o cabelo? Oi. Cadê o vídeo que é ligado? O que é? Cadê o vídeo que é ligado? O vídeo tá ligado? Sim. Será que tá ligado? Sim. Vem cá, vem. Tá vermelho. Tá vermelho? Vem isso aqui, ó. Aqui. Ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Sabe o que é isso? O que é? Sabe o que é isso? Isso. Isso aqui. Isso aqui. É a menina mais linda do mundo. E o Tomás, voltou já? Não. Não? Não. Ele não voltou. Não. Quase você pegou aqui a câmera. Quer pegar? Quer segurar? Sim. Quer? Eu fui fazer massagem. Meu sobrinho foi fazer aula de capoeira. Olha o silêncio. O barulho só do mar e dos bichos. Segura aqui assim. E mexe assim, pronto. Isso. Cuidado. Não pode deixar caí, senão quebra, hein? Opa, quem que tá batendo ali? O quê? Oi? Quem será, hein? Eita! É, pô. Olha o capoeirista aí, ó. Cheguei, Isa Capoeira. Deixa eu ver essa corda, deixa eu ver essa corda. Tô toda amarela. É. Não é melhor, mas de novo. Não é a último grau, mas tá já dando cambalhota de costas. É, tô. É, tô mesmo. Tá mesmo? Tô, pô. Nossa! É, o básico. Vai, faz o básico aí pra mim. Vai, faz o básico aí, Samadhi. Faz o básico aí, Samadhi. E aí? Você sabe quem tava aprendendo a vlogar? Vem cá. Tava ensinando sua irmã a fazer vlog, a conversar aqui com a câmera. É? É, ela tava começando a aprender e você chegou. Cadê a vlogger? Ah, ela... É, ah, ela tava aprendendo a fazer vlog. Vem pertinho, ó. Ah, tô mal! Ih, ficou brava, hein? Ficou? O que que você puxou dela? Negocinho aqui, tem negócio aqui. Ah, ele te ajudou. Ah, ela tirou um... Ficou brava? O que tinha em você, ela ficou brava. Segura assim, ó. Tinha apontando pra você. Ih, sei lá. Viu como ela consegue? Nada a declarar? Nada. Nada? Nada. Nada. Nada? Nada! Nada! Nadinha? Nada! Nada de nada? Nada! Nada de nada? Nadar! Nadar? Você quer nadar? Olha! Mano, eu tô jogando. Olha o redor. Essa grade é o sistema do... Que legal, eu tô jogando, velho! Gostou do óculos do Tucho Cris? Aham! Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, tá. Eu tô jogando nada, pô. Tô jogando. Vai brincando aí. E aí, ela tá brincando o quê? Você quer cantar parabéns? Oi? Pra ela. Fazer o quê? Para ela. Eu quero olhar o fogo. Cantar parabéns pra ela? Sim. Pra ela quem? Té. Ah, pra ela que tá aqui. Acendeu? Sim. Acendeu com a flauta? Sim. Parabéns pra mami. Mami ela querida. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Pra mami ela tudo. Nada. Então como é que é? É? É pique? É só pra assim. É só pra assim. Ela só pra assim? Ela vai soprar, hein? Um, dois, três e... Eita, eita, meu Deus do céu. Olha o futuro aqui, ó. Daqui a 20 anos vai estar todo mundo assim, ó. É? Vivendo dentro de um óculos. Não, mas não deixa. Deixa ele terminar a partida, ó. Não tem que ter que bater na televisão? Não, não. Ele fez a zona de segurança aqui no chão. Quer água? Você vai ter um óculos também, sabia? É? Sua cíliuda. Olha o cílio. Tá bebendo água. Ah, tá bebendo água, ó. O que que tá acontecendo, hein? Seu irmão tá doidinho, hein? Aqui tem dança. Ele tá dançando? Aqui tá. Um abraço. Oi, chico. Oi, oi. Aí sim, ó. Requebra melhor que seu tio já, lá. Ó. Sua mãe não vai querer voltar mais pra vida real. Não, não vai. Fica pra sempre no óculos. Eu não quero, velho. Eu sei. Sua mãe vai ficar pra sempre lá no óculos, ó. E aí, Arda? Experiência tá legal aí? Sim. Pô, eu até agora jogando nesse jogo aí. Gostou? Deu pra viajar. É? Nossa, dá vontade de viver lá. Dá vontade de viver lá. Pô, ali é mó legal. Imagina quando você vê esse vídeo daqui uns 20 anos. O óculos, já que não vai existir desses aí. Não, pô. Vai ser um óculos tipo de sol, assim. Vai botar, você vai... Vai ser doideira. Vai ser doideira. Vici ele, ó. Trouxe meu óculos aí e deixei ele viciado aí, gente. Ó, que viciado. Dá um tchau aí, pessoal. Tchau, galera. Tamo junto. É, até amanhã. Até amanhã, porque é vídeo novo todo santo dia. Todo santo dia, é. Falou tchau aí? Falou tchau aí, fui. Uau. 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 Hoje é a barriga, hoje. Cute, 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 cute. Força. É. É. Você viu isso aqui, não é? É. Eu viro muito e um pouquinho, porque o meu papai lá estava atingado. Eu achei que ela ficou só num lugar. Ah, já tá. Não, é? Não, só não tem noção.